Fala Raqueira Mano, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu também irei falar um pouco do Raqueiro Renan Tobias O Raqueiro Renan Tobias, ele que fez o geral de 4 boas Nas duas senhas, hoje Na fase classificatória de profissional Na corrida do Parque Rufina Borba E o Raqueiro Renan Tobias Ele que fez boas apresentações na fase classificatória Sendo bem estirado pelo seu irmão Que é o Renato Tobias Ontem fizeram boa apresentação e estão com as duas senhas batidas O Renan Tobias montando o cavalo Mancha da Bahia Que é um animal diferenciado Que o Raqueiro Renan vem se destacando muito Aí no Mancha E o Renan Tobias que vem trazendo a representação Aí do Rancho Dona Flor, aí na Bahia E com certeza né Viram aí muitos prêmios agora O Renan Tobias montando esse grande animal Ele que se acertou aí muito bem né Montando o cavalo Mancha Já ganhou aí o primeiro lugar Aí no campeonato portal E ontem foi o grande campeão do X1 também né X1 aí dentro do campeonato portal E é isso Raqueiro Vamos rodar uma finalizada no vídeo Valeu, tamo junto e é nóis